É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente com mais uma venda pela minha loja virtual, só você que não tá comprando, já falei pra você, entra lá, parcela em até 12 vezes no cartão, o site é emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? Tem promoções lá de cavaquinho, tem promoções de banjo, tem cursos pra você aprender aí, beleza? E esse cavaquinho também tem a venda também, ó, cavaquinho infantil, beleza? Aqui perolado, lateral perolado aqui, beleza? Filetação perolada, ó, cavaquinho pequeno, pequeno, beleza? Pra você dar pro seu filho aprender aí cavaquinho, pra ele não pegar o seu cavaco aí, você faz o show, você compra esse cavaquinho pequeno pra ele aqui, ó, cavaquinho modelo infantil, pequenininho, corpo pequenininho aqui, ó, dá pra molecadinha aprender, legal? Quem comprou esse cavaquinho foi o Carlos Henrique pela minha loja virtual, tirando o somzinho do instrumento aqui, ó, sequência de dó, molezinha aqui, ó, fiz a manso nessa dança, pedaço de mau caminho, faz passinho de criança, embalança com carinho que vale ao que tem, miudinho, meu bem, miudinho, miudinho, meu bem, miudinho. Beleza? Entre lá, manda um WhatsApp pra mim, 9472-82488, São Paulo, 11-9472-82488, compre esse cavaquinho ou outros instrumentos, participe do sorteio, tem sorteio de banjo, tem sorteio de três cavaquinhos também, beleza? Te aguardo, valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!